Os meus olhos coloridos me fazem revetir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem me dar Eles estão baratinados Também querem rolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sa-ra-ra crioulo Sa-ra-ra crioulo Sa-ra-ra crioulo Sa-ra-ra crioulo Sa-ra-ra crioulo Sa-ra-ra crioulo Meus olhos coloridos Me fazem revetir Sa-ra-ra crioulo Sa-ra 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 crioulo Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você e todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro É sarara crioulo 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 Sa-ra-ra, sa-ra-ra Sa-ra-ra-ra-ri-go, sa-ra-ra-ri-go